Dr. Luiz de Braga comentando sobre dois casos que ele, como advogado da igreja, defendeu no STF. Inclusive, em um dos casos, o candidato que guarda o sábado passou em primeiro lugar isolado, isto é, o segundo lugar ficou muitos pontos atrás dele. Mas ele não foi chamado porque guarda o sábado, sendo que no sábado não tem expediente no tribunal objeto do concurso. Depois, o Dr. Luiz foi falar com o ministro sobre o caso e teve a oportunidade de expor a questão sobre o sábado, mostrando na própria Bíblia do gabinete do ministro. E quando o ministro viu que o sábado é um preceito divino que está ordenado na Bíblia, ficou muito impressionado, pois não sabia disso. pensava que era só um capricho de uma religião. Mas certamente vai olhar com outros olhos agora, toda vez que chegar um caso semelhante que envolva a questão do sábado. Eu, quando cheguei a Brasília, me deparei com esse caso em 2008. Então nós estamos falando aí, engraçado que nós estávamos falando de um processo que envolvia um jovem, que daqui a pouco vai envolver alguém da terceira idade, né? É uma coisa incrível. Eu estava começando a vida dele profissional, se preparando para o concurso, como muitos dos nossos jovens podem estar passando por isso agora. e ele se preparou muito para isso e era um concurso do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O nome dele é Gensmario, é um nome fácil de a gente guardar porque é um nome diferente, né? E o Gensmario começou a se preparar para a prova e ele queria muito isso. Queria muito isso. E ele fez a primeira etapa, Romer, e ficou em primeiro lugar. Mas não é o primeiro lugar daqueles mais simples, né? É o primeiro lugar isolado, primeiro lugar isolado. E aí ele ficou desesperado quando marcaram a segunda etapa, e a segunda etapa foi marcada para um sábado. Só que veja como a coisa começa aí, um elemento complexo. A primeira etapa, a segunda etapa foi marcada para um sábado, para uma parte da turma, e para um domingo, para uma outra parte da turma. Nossa! E aí ele disse, bom, ótimo, né? Imagina, vai haver duas provas, uma num dia que para mim não tem problema nenhum, outra eu vou fazer um pedido porque é a coisa mais natural do mundo, isso ser resolvido sem nenhum problema. E ele apresentou o pedido ao tribunal, na parte que estava administrativa, que estava organizando o concurso, e aí negaram. E ele ficou em pânico, porque ele disse, poxa, e agora? O que eu vou fazer? E uma parte dessa prova ia ser feita em Belém, a primeira turma do sábado em Belém, e a segunda turma em Manaus. E aí você já imagina a saga. E ele correu, e aí foi preparado um mandato de segurança, e apresentamos o mandato de segurança para o mesmo tribunal que havia negado administrativamente. Só para quem está nos assistindo entender, às vezes, a complexidade da área jurídica. A gente está acostumado, às vezes, com coisas muito objetivas, opiniões assim, questões matemáticas muito definidas, e na área jurídica não é assim. O elemento subjetivo é muito forte, o elemento da opinião de quem julga, do histórico de quem julga. Aí a gente começa a entender um pouco dessa polêmica, de um juiz conservador, de um juiz liberal, de um juiz... É importante quem está nos assistindo, que pode estar olhando e diz, poxa, que polêmica é essa que está aí no mundo, falando de juízes conservadores, de juízes liberais, etc. Isso realmente é um debate interessante. O equilíbrio dentro do tribunal é muito importante. E, nesse caso, valeu o equilíbrio. Olha que ilonia. O mesmo tribunal que administrativamente negou, judicialmente autorizou. Judicialmente autorizou. Aí, com eliminar... Veja o desafio do Gésmario. Veja, enquanto alguns querem relativizar a Bíblia, enquanto alguns querem relativizar o sábado, etc., o Gésmario, para nós, é uma referência nisso. Sim. Uma referência nisso. Porque o Gésmario encarou o desafio, comprou uma passagem aérea com a eliminar na mão, foi para Manaus, fez o teste. E veja, veja, Romulo, quando Deus quer escolher alguma coisa, alguma pessoa para poder fazer, uma marca, ele não faz, às vezes, de brincadeira. Não, mesmo. E, mais uma vez, o Gésmario ficou, em primeiro lugar, isolado. Isolado, fazendo. E aí, começou uma saga de uma batalha inexplicável. Inexplicável. Eu estava conversando com ele esses dias e falei, Gésmario, eu não tenho dúvida de que isso aí parece muito Deus endurecendo o coração de faraó no Egito. Não tem explicação. Porque você ficou em primeiro lugar, não é? E, Romulo, você também trabalha no setor público, você sabe. E sentindo um vaso e estrago, não escolher o primeiro lugar isolado, cara. Não tem lógica. Isso é como faz, ou seja, que não seja aí um elemento religioso muito forte, né? Uma questão... Às vezes as pessoas não entendem. Dizem, ah, um cristão não sofre perseguição no julgamento da D.O. 26, que trata do crime de homofobia. Quando eu falei isso, algumas pessoas do plenário começaram a rir. E dizem, quando um cristão pode sofrer uma perseguição? E aí agora, visitando os ministros para poder falar sobre esse caso, para poder apresentar o caso, nessa... Ontem, é um quarta-feira, nós tivemos com o ministro Luiz Fuxo ali no Salão Branco para apresentar para ele o caso. E quando eu apresentei o caso para ele, ele disse, não, peraí, o que você está me dizendo? Porque às vezes as pessoas não acreditam que isso pode acontecer. E eu disse, é o ministro, o senhor se lembra... Eu me lembrei da discussão na sustentação oral lá da questão da D.O. 26, do crime de homofobia, que eu tinha mencionado. Eu disse, olha, os cristãos também podem ser perseguidos. Mas a questão é que a gente tem que ser perseguido em questões pontuais. Às vezes as pessoas falam de bullying. Quantas vezes as pessoas já não estão ironizando? Ironismo com a crença. E aí agora vem um expoente e diz, olha, vamos relativizar a Bíblia, etc. Ou seja, isso tudo vai enfraquecendo o trabalho que a gente faz. Isso tudo vai enfraquecendo tudo que a gente constrói, na questão de mostrar a importância da crença. Bom, e aí mostrando isso para ele, ele disse, poxa, Luizinho, o Supremo não tem se furtado a defender as liberdades e as garantias de minorias. E nesse caso específico é um verdadeiro absurdo. Porque imagina, o Estado não selecionou o melhor porque ele guarda o sábado. Entende? Aí você fala assim, ah, mas o emprego vai trabalhar no sábado? Não, o emprego não tem nada a ver com o sábado. É o Tribunal Regional Federal, né? O concurso TRF1. É o emprego de Tribunal Regional Federal, ou seja, é realmente uma questão irônica para nós, icônica. Aí você começa a entender, eu estava falando com o Gésmario, e Deus abençoe o Gésmario grandemente, ele passou já em outros concursos, ele já está num concurso muito melhor, mas conversando com ele, ele falou comigo assim, ele falou, Luizinho, eu quero entrar nesse concurso. Ele dizia, eu quero, nem que seja para abrir mão e ir para o segundo lugar, mas é muito forte para mim essa questão, sabe? Porque ele passou os concursos depois, mas ele passou um tempo desempregado. Ele passou um tempo desempregado. Veja, você passou em primeiro lugar, é certo que você vai assumir. E veja, veja como a coisa pode ser, a percepção pode ser uma questão muito mais forte do que a gente imagina, Ronda. Ele passou e o tribunal preferiu perder o concurso todo. Preferiu perder o concurso todo a dar posse para ele. Você já imaginou com o que nós estamos lidando nesse caso? É uma coisa, não é uma coisa normal, é uma postura, é uma postura que você não consegue entender. A impressão que a gente tem é que lá atrás o Supremo ainda não estava maduro, o Estado brasileiro não estava maduro para lidar com essa causa. e que nesses 13 anos que esse processo está ali, esse processo amadureceu. A visão dos ministros, o próprio Supremo Tribunal Federal, o próprio conceito de liberdade religiosa, as mudanças que nós estamos vendo no Brasil, tudo isso que está acontecendo, a ampliação do debate, trouxe uma maturidade maior e a sensação que nós temos é que agora nós estamos prontos para enfrentar o tema, nós estamos prontos para oferecer essa acomodação razoável. Agora, cada vez que há dia, a gente entra no tema, discute, debate, a quantidade que a gente está falando sobre o sábado, a quantidade que a gente está falando sobre a lei de Deus, a crença. Você tinha que ver que interessante, quando um das pessoas, um dos ministros que eu fui visitar, ele falou assim, mas você explica aí como é que é essa questão da... como é que é esse negócio do sábado? De onde vocês tiraram isso? Aí, interessante isso, né? Eu falei, já ouviu falar dos dez mandamentos? É claro! Entendeu? Claro! Pergunta de onde a gente tirou o sábado, você pergunta, não, é claro, claro que eu já ouvi. Pois é, esse é o quarto. Sábado não tem sábado lá. É o quarto! Aí eu peguei e falei, ali no gabinete do senhor, eu posso pegar aquela bíblia ali? Aí ele disse, pode, mas essa bíblia, não sei se essa bíblia tem isso. Eu digo, não, toda bíblia tem. Toda bíblia tem. Peguei, abri, mostrei. Aí ele disse, ele disse, mas, sabe quando você percebe assim, que o indivíduo disse? Não, então, ele disse, mas não é aleatório, então é, tem aqui um, aí virou para o professor, ele disse, você sabia disso, fulano? Ele disse, sabia não, doutor, ou seja, nós estamos tão acostumados com isso, que a gente está parando de falar. É incrível, só de você dizer para as pessoas, olha, o sábado, a guarda do sábado, é um dos dez mandamentos. Claro. Só isso já é uma coisa tão forte e tão incrível para as pessoas entenderem, que elas já ficam, já param para ver o que é essa questão, entendeu? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. O Senhor federal e o Senhor do sábado, o Senhor fora. Obrigado.